Olá meus amigos, como é que vai? Tudo bem? Professor Carvalho em mais uma manhã sensacional porque mal o mercado começa a se movimentar 16 minutos de mercado, o dólar no gráfico de 2000T, sendo que poderia ser qualquer ativo na nossa estratégia, não importa o ativo, não importa o tempo gráfico utilizo, eu utilizo o gráfico de 2000T porque quanto mais rápido a nossa operação entrar e sair, é mais fácil eu não quero ninguém, eu não quero ninguém passando muito tempo diante do computador não quero, não quero, não quero ninguém diante do computador porque é cansativo, olha esse canal de alta perfeito ele pode até dar o stop, aqui a gente trabalha com a mais pura verdade a gente abre a operação no rompimento, sendo que eu queria ter entrado bem aqui mas quando eu liguei o computador ele já estava aqui rompendo vamos ver a probabilidade prestem atenção como é um canal perfeito se você observar, o movimento do preço é esse e canal de alta você entra quando ele rompe para baixo então a gente acredita que o preço vai fazer esse movimento a gente tem uma chance nós temos uma inclinação que o preço faça esse movimento é certeza professor ele se comportar dessa maneira não é certeza nós não trabalhamos com certeza dentro do mercado ah, eu vou te ensinar a ganhar mil reais por dia vou te ensinar a ganhar 12 mil reais por dia não tem como você ter certeza de quanto você vai fazer por dia você não tem noção você tem noção que entre ganhos e percas no final de 30 dias de operação você vai estar positivo essa é a certeza você faz 30 operações opera durante o mês inteiro começa dia 1º e termina dia 1º terminou o mês positivo ah, professor quanto que eu vou terminar positivo? é uma coisa que ninguém sabe nossos resultados dentro do mercado quando você tem uma técnica verdadeira você sabe que você termina positivo agora eu lhe dar uma certeza exata do que você vai ter isso é estar mentindo mas eu sei que a maioria de vocês queria ouvir isso, não é? queria que eu chegasse e dissesse olha, eu vou ensinar você a ganhar mil reais por dia eu vou ensinar você a tirar 5 mil reais todo mês eu não posso mentir pra vocês não por vocês, mas por mim não é por vocês, é por mim eu não quero esse tipo de coisa eu não criei o meu canal eu sabia que meu canal ia ter ia ter poucas pessoas dentro dele porque eu seria sincero ao extremo desde o início eu sempre soube mas eu falei que se eu montasse se eu criasse o meu canal seria na base da verdade independente da quantidade de pessoas que vêm no meu canal ainda tem gente que fala o seguinte esse professor quer vender curso vocês acham mesmo? gente, existe curso de marketing que fala sobre gatilhos metais como ativar gatilhos metais do povão como entrar na mente como fazer uma lavagem cerebral no povo esse é o curso de marketing o que você deve dizer como você deve se comportar sabe pra quê? pra ativar gatilhos metais no povão isso é enganar as pessoas eu prefiro ter poucas pessoas no meu canal mas pessoas honestas pessoas com suas sanidades mentais bem trabalhada porque não adianta vir pra cá uma pessoa perturbada da cabeça que ela não vai ter as virtudes necessárias pra ter consistência dentro do mercado o meu contato está aqui na descrição você pode aprender a operar no mercado financeiro de maneira verdadeira e um detalhe você fica rico dentro do mercado acumulando resultados ah professor, eu não tenho tempo de acumular resultados não se preocupe eu vou ensinar você a passar em uma mesa proprietária existe uma prova que é feita no próprio Profit se você passar nessa prova você ganha uma banca de 10 mil reais pra você operar certo? 20% é da banca e 80% é seu então você consegue viver dessa mesa proprietária ainda mais se você tiver duas contas vamos supor que você abre uma conta no seu CPF uma conta no CPF da sua esposa e você passa em duas não fique preocupado porque eles sabem você pode dizer, ó eu já passei em uma mesa proprietária no meu CPF agora eu vou fazer outra prova no CPF da minha esposa não tem problema você não está infringindo nenhuma lei e você com duas contas você consegue ter uma banca de 20 mil reais aonde você recebe todo mês tudo o que você fizer e sabe o que eu acho bacana na mesa proprietária? é que você não fica com aquela ansiedade de tirar o dinheiro diário como você recebe mensal você é obrigado e esperar chegar ao final do mês então você opera tranquilo, cara sem aquela ansiedade de ganhou uma operação, sacou ganhou uma operação, sacou porque você tem que juntar os seus resultados você vai ganhar um bom dinheiro mas juntando resultados junto com outros resultados acumulando resultados você fica rico no mercado financeiro trabalhando com juros compostos operando durante anos mas muitos não tem o tempo muitos estão precisando agora então me chame no contato do WhatsApp que eu vou ensinar você passar na mesa proprietária eu vou mostrar uma técnica que é muito mais simples do que o próprio padrão gráfico aonde você vai poder operar de maneira rápida e tranquila é muito rápido, gente no gráfico de 2000T e eu falo que é tranquilo porque você já fica posicionado com a sua operação só esperando o preço disparar para ele vir agora eu vou estar ajustando o seu operacional todos os dias eu vou estar ajustando o mais importante é que você não será enganado é que você se você honra a verdade você terá um ensinamento verdadeiro onde a gente trabalha com a verdade aonde você não vai estar se iludindo você vai ter um processo eu vou te ensinar técnica e ainda vou ficar te acompanhando todos os dias porque tem que ajustar um detalhe aqui tem que ajustar um detalhe ali tem que ajustar o seu psicológico porque às vezes na maioria das vezes eu vou te mostrar técnica e você quando vai executar vai levar 3, 4 stops e se de repente não tiver preparado psicologicamente você é justamente aquela pessoa que vai começar a duvidar da estratégia você duvidando da estratégia você não vai esperar aquela estratégia amadurecer obviamente que você vai buscar outra estratégia porque na sua cabeça a estratégia verdadeira é aquela que sempre entrega ganhos porque você está sendo assolado por informações externas aonde é assim que funciona porque gente tem aquele ditado a mentira tantas vezes repetida se torna verdade você entra em todos os canais de trader e todo mundo falando em ficar rico de fortuna que stop não é normal que se você levou um stop é porque você errou na sua análise meus amigos se ninguém levasse stop nem existia bolsa de valores é o stop que é o equilíbrio da bolsa de valores é o fato das pessoas levarem stops que equilibra porque quando você leva o stop você está ofertando isso no meu ponto de vista professor Carvalho você leva um stop você está ofertando professor o que eu aprendo no seu canal que primeiro a gente tem uma oportunidade com 25 minutos de mercado você vai ganhar professor não pode dar stop pode ganhar eu tenho apenas uma leve vantagem as chances de eu ganhar essa operação é bem maior do que eu perder agora dizer que eu não vou perder é impossível eu vejo os caras operando teve um vídeo que o cara estava operando que o cara falou ao vivo se eu perder essa operação eu corto meu braço o cara terminou de falar levou stop ele saiu do ar rapidinho envergonhado outro dizendo se eu perder essa operação ele ia dar o anel dele o anelzinho mas não é o anel do dedo não é o outro anel que ele queria dar que ele falou um moleque lá querendo ser trader levou stop ficou todo envergonhado gente como é que eu vou dizer para vocês que eu tenho certeza que essa operação vai dar ganho o que movimenta o mercado são as operações de todos os traders comprando e vendendo ao mesmo tempo empresa trader milhares de pessoas comprando e vendendo cada uma tem um motivo diferente para fazer isso como gente que eu vou entrar na cabeça de milhares de pessoas para me determinar quais decisões vão ser tomada para que que eu vou botar um indicador se o indicador meus amigos todos os indicadores são atrasados ao movimento do preço primeiro indicador qualquer indicador do mundo ele vai esperar o candle se fechar para em segundo plano ele apenas se comportar conforme o fechamento poxa se o candle já se fechou eu já sei a resposta eu já sei qual é o movimento para que que eu vou precisar de um segundo de uma segunda informação isso não faz sentido mas para você aprender a operar de verdade você precisa vir ser meu aluno você precisa vivenciar a verdade isso se você quiser fazer algo com segurança não é fácil gente não é fácil tem pessoas que bloqueiam a verdade na sua própria mente porque a verdade é dolorida é dolorosa e você não quer ouvir a verdade é por isso que no meu canal tem poucas pessoas certo poucas pessoas visualizam porque estamos vivendo em um país que praticamente é quase o final dos tempos os valores mudaram respeito não existe mais aluno não respeita mais professor filhos não respeitam mais o pai e o problema não é colégio particular vejo crianças em colégios particulares com os melhores professores em casa quase dando na cara do pai e da mãe casamentos destruídos a palavra amizade verdadeira já não faz mais sentido porque toda vez que eu falo de amizade eu me lembro do Milton Nascimento que sempre valorizou muito a amizade em suas músicas e como pessoa e esse tipo de coisa está morrendo cada vez mais talvez não exista mais ninguém que preserve a família que preserve a amizade se existir o meu contato está bem aqui na descrição do vídeo tudo bem jamais se esqueça torne-se um e-trader vim a estudar que eu vou lhe ensinar a passar na prova da mesa proprietária para você ter uma banca de 10 mil reais se você me chamar ainda hoje você vai pagar um preço super especial porque não é de graça não vou aqui iludir você dizendo que é de graça jamais porque não é mas também não é um valor impossível de você pagar tudo bem tornem-se um main trader